Essa árvore eu passei a chamar árvore da borboleta, agora só tem uma, mas ela chega a ter quase centenas em alguns momentos, e para mim o subir pode ser uma boa alternativa para encontrar novos ares, sendo que no fundo eu não precisaria de novos ares, porque o que eu tenho ao meu redor, as minhas companhias, as pessoas que estão aqui comigo, poderiam ser o suficiente, desde que a minha inquietação não fosse desse tamanho. Cheiro de Marcela, a gente está no domingo de Páscoa, não acredito mais em grupos, não acredito em em nada que venha de fora, isso me tira da zona de conforto, então eu estou acreditando em uma força interna, como esse galho aqui, como se eu tivesse pendurada, unida a alguma coisa maior, mas sozinha, como uma raiz, isolada, em alguns momentos se conectando a todos, mas isolada.